Eu costumo cobrar 150 mil pra fazer isso. E nesse vídeo eu vou te mostrar como montar um setor comercial na tua empresa do zero. Se hoje você, como empreendedor, como fundador de uma empresa, a tua principal função é atender clientes e fechar negócios, você não criou uma empresa, você criou um emprego. Eu quero te mostrar como é que você monta uma equipe comercial que produz resultados previsíveis e escaláveis que te permite se libertar da tua empresa e olhar pra ponta estratégica e tática do teu negócio que vai te permitir colocar mais dinheiro no bolso. Um setor comercial estruturado, ele gera previsibilidade, clientes, receita, lucro, capacidade de planejamento. Se existe uma coisa fundamental pra uma empresa ter sucesso, é ter receita previsível. Ter a capacidade de entender exatamente quanto você vai faturar daqui a seis meses, daqui a oito, daqui a nove, daqui a doze. E mais do que isso, começar o mês com uma previsão clara de quanto resultado será produzido dentro da tua operação. Quando você não tem um time de vendas, o que acontece é que o fundador passa a ser o vendedor. E ele pega a hora mais cara da companhia e gasta no atendimento comercial e no fechamento de novos contratos. Isso faz com que você crie uma visão míope, sempre olhando pro mês e nunca olhando pra onde o teu negócio pode chegar daqui a algum tempo. Por mais que você seja o melhor vendedor da tua empresa, quando você tem um setor comercial, você para de fechar contratos pequenos e passa a fechar alianças e parcerias. Se você pegar o Bill Gates, por exemplo, o que fez a Microsoft ser a maior empresa do seu segmento foi uma parceria que ele fechou com a IBM, onde ele garantiu que todo computador IBM levasse uma cópia do MS-DOS da Microsoft e assim a gente viu o maior império do nosso tempo sendo construído. Existem apenas três passos pra você montar um setor comercial eficiente. E não é contratando o vendedor que você começa a fazer isso. Na verdade, contratar o vendedor primeiro pode ser o maior erro que você vai cometer. Isso vai te fazer gastar dinheiro, tempo e não trazer resultado. É muito comum empreendedores falar Tiago, eu trabalho em vendas porque eu não consigo trazer pessoas pra fechar contrato da mesma maneira como eu fecho. Esse é um outro erro. É você querer ensinar o teu time de vendas a vender como você. O resultado de uma operação comercial, ele é resultado de um processo, de um padrão pré-definido. E a maneira onde eu te ajudo a fazer isso ao longo de três dias é dentro da imersão Growth Machine. Se você não tem noção do que eu tô falando, eu vou deixar um link na descrição desse episódio. Dá uma analisada, aproveita e passa três dias comigo e saia com a sua estratégia de venda 100% montada. Mas o passo a passo é bem simples. Primeira coisa que eu preciso definir é quem é o cliente. Ou seja, qual é as características do meu cliente ideal. Qual que é o tamanho dele, quanto que ele fatura, qual que é a sua renda, qual que é a sua característica. Uma vez que eu entendi quem é o meu cliente, meu próximo passo é descrever o perfil de cliente ideal. Eu achei de todo mundo que eu já vendi, onde que eu ganhei mais dinheiro e onde que eu tenho menos concorrente. Agora eu vou colocar atributos nesse cliente. Atributos definidos, meu próximo passo é entender como ele compra. Que momento surge o problema, com quem que eu tô competindo e por que que ele me escolhe e não escolhe os meus concorrentes. E aí a gente desce pra descrever o teu posicionamento. Teu posicionamento nada mais é do que a justificativa central do por que que eu te escolho e não escolho o teu concorrente. Com essa decisão tomada, tendo clareza de quem é o cliente ideal e a jornada de compra, agora eu vou definir qual é o meu modelo de vendas. Eu vou vender presencialmente ou vou vender por telefone? Eu vou vender via e-commerce ou vou vender via inside sales? Eu vou ter um estabelecimento físico ou apenas um aplicativo no celular? Agora que eu defini meu modelo de vendas, eu vou definir qual é a estrutura comercial necessária pra esse modelo de vendas. Por quê? Vamos supor que você vende um produto que custa mais de um milhão de reais e você escolheu vender pras maiores empresas do Brasil. Você concorda que se você colocar um vendedor júnico que acabou de se formar pra falar com um grande executivo de uma multinacional, dificilmente ele vai passar segurança pra esse executivo? E vamos pro oposto. Você optou em vender pra pequenos varejistas dentro de uma região específica da tua cidade. E você vai lá e contrata um executivo com mais de 20 anos de experiência na indústria da tecnologia. Será que esse cara vai conseguir se comunicar com um pequeno empreendedor que tá começando um varejo? Nos dois cenários, existe um desencaixe entre time de vendas e perfil de cliente ideal. Eu só consigo definir quem que é o meu vendedor depois que eu definir pra quem eu vendo. E aí eu vou fazer um encaixe, analisando capacidade de gerar receita, complexidade de venda, nível de conhecimento e necessidade de habilidades e conhecimentos e comportamentos do meu time de vendas. Em especial, tá muito na moda montar operações de inside sales. Por quê? Porque o inside sales, ele é a estrutura de vendas mais barata, com mais velocidade e normalmente com uma taxa de conversão boa. Funciona pra todos os tipos de negócio? Não necessariamente. Normalmente funciona pra venda de médios negócios, com ticket médio entre 5 a 50 mil reais. Depois que eu definir qual é a minha estrutura de vendas, eu desço pra construção de processos e por último definição de tecnologia. Percebe que existe uma cadência e um passo a passo que eu preciso utilizar pra estruturar tudo isso. E vamos então para o nosso primeiro passo, análise de mercado. Pra eu conseguir definir quem é o meu cliente ideal, eu preciso de duas informações. Primeiro, historicamente, qual foi o segmento de mercado que eu mais vendi? Qual foi a característica do cliente que mais me comprou? E depois que eu entendi exatamente qual é esse segmento ou a característica, agora é o momento de eu olhar pra fora. Como esse mercado tá se comportando? É um mercado em expansão? É um mercado que tá passando por alguma mudança de regulamentação, de tecnologia ou de modelo de atendimento? Eu preciso achar uma modificação. O Malcom, no livro Fora de Série, ele fala uma coisa muito interessante. Steve Jobs e Bill Gates nasceram ambos em 1955. Por que essa informação é importante? Se eles tivessem nascido um pouco antes, eles seriam funcionários. Ou da HP ou da IBM. Se eles fossem um pouquinho mais velhos, teria passado a onda do microprocessador. Eles se tornaram adultos, ou seja, profissionais, para trabalhar exatamente no mesmo momento em que uma revolução do computador pessoal estava prestes a iniciar. Eles estavam na hora certa e no lugar certo. O que isso tem a ver com montar uma estrutura comercial? Você tem que achar uma virada de mercado, uma modificação. Ou no comportamento de consumo, ou no padrão, ou na regulamentação do setor que você está querendo ir. Por quê? Toda vez que existe uma mudança, quem está estabelecido perde uma vantagem, porque ele tem dificuldade de responder à mudança, e surge uma grande oportunidade para você crescer. Presta atenção. Historicamente, qual o setor que você tem mais vantagem e como esse setor está respondendo às mudanças que estão acontecendo nesse momento. Agora que eu entendi quem é o meu perfil de cliente ideal e a quantidade de empresas que existe e a oportunidade que está disponível nesse setor, eu vou definir uma meta. Qual é o meu percentual de penetração dentro desse mercado, também conhecido como market share? Qual market share você vai atrás? 10%? 15%? Entenda quantas empresas tem dentro desse setor e qual é o ticket médio que você oferece e a sua meta de receita. E mais importante do que isso, em quanto tempo? Tenha clareza. Para de olhar para o mês. Olha para daqui a 5 anos, para onde você está. Sabe por quê? Quando você define clareza, fica mais fácil executar. Agora que você definiu o tamanho do mercado, você sabe o tamanho da equipe que você precisa. Vamos supor que você viu que para dominar esse mercado, você vai precisar de 50 vendedores. Ninguém começa com 50 vendedores. Você vai começar com dois. Dois vendedores e dois pré-vendedores. Mas entenda, tenha clareza de onde você vai chegar. Agora a gente precisa desenhar o perfil desse vendedor. Quais são as características dele? Quanto tempo de experiência ele tem que ter? Por quais indústrias ele tem que ter passado? Ele tem que ter vindo do teu mercado ou você quer alguém que você vai treinar e formar do zero? Para quem vende para clientes maiores, eu preciso de profissionais mais sênior. Para quem vende para clientes menores e médios, eu preciso de profissionais mais júnior, que eu vou capacitar e treinar. Qual dos dois é melhor? Não importa. Você só não pode ter um perfil de vendedor desencaixado com as características do mercado que você quer atender. Defina com clareza. Remuneração, habilidade, características. Conhecimento e nível de experiência. Isso é uma ferramenta chamada Glassdoor. No Glassdoor você consegue pesquisar a faixa de salários dos teus concorrentes que já atuam nesse segmento. Isso vai servir como uma excelente ferramenta para você compor. Para que você consiga trazer um time de vendas motivado, alinhado e que busca trazer resultado para a tua empresa, você vai precisar definir o modelo de remuneração fixo e variável. A gente chama esse cara de OTE, que nada mais é do que a meta de remuneração anual do teu vendedor. O OTE é composto de duas variáveis, salário fixo e salário comissionado. O salário fixo tem a ver com a garantia que teu vendedor tem, ou seja, independente do quanto ele vende, ele recebe esse valor todos os meses. Salário variável é um percentual de comissionamento baseado em quanto ele vendeu. Muitas empresas trabalham com o modelo de OTE de 50 a 50. 50% fixo, 50% variável. O que isso quer dizer? Meu vendedor ganha R$120 mil por ano. Desses R$120 mil, R$60 mil é salário fixo, R$60 mil é salário variável. Esse R$60 mil representa 2% de comissão sobre o total que ele vendeu. O que significa que para ele ganhar R$60 mil de comissão, considerando que ele tem 2% de comissão sobre venda, ele precisa fechar R$3 milhões de receita dentro de um ano. Quando eu pego os R$3 milhões e divido por R$120 mil, significa que ele está com um nível de eficiência de 25. Ou seja, ele gera 25 vezes o quanto ele custa. Esse valor é um valor que está muito alto em relação à eficiência. A gente busca normalmente uma correlação de 7 vezes. Ou seja, se o meu vendedor ganha R$120 mil por ano, o que significa que ele precisa trazer R$840 mil em contratos assinados. Dividido pela comissão, ele vai ganhar R$42 mil de comissão. Como funciona o cálculo do comissionamento? Existe uma sigla chamada OTE, em inglês, On Target Earning, que é a soma dos ganhos de um vendedor quanto ele atinge suas metas de vendas. E é composto por duas partes. Salário fixo e remuneração variável. Salário fixo é a garantia que o vendedor tem. Um mês depois do outro, ele recebe esse valor independente da sua performance. Comissionamento, normalmente um percentual de ganho sobre o total de contratos assinados dentro daquele período. Imagine que o vendedor da sua empresa tem um OTE de R$100 mil por ano. Isso significa que, se ele bater todas as suas metas, dentro de um ano, ele vai ganhar R$100 mil. Sendo esse valor dividido entre fixo e variável. Vamos supor que o salário anual desse vendedor é de R$60 mil fixo. Independente do quanto ele venda, independente de quantos contratos ele traga, dentro desse ano, ele vai receber R$60 mil garantido. Isso é importante porque dá tranquilidade para o vendedor focar no atendimento ao cliente, nas atividades que ele precisa fazer e na visão de longo prazo. Agora, eu não quero um time de vendas acomodado. Que não esteja correndo atrás de trazer mais contratos, mais dinheiro e fechar novos clientes. Aqui entra o comissionamento. A comissão, ela é a parte variável do salário do vendedor. Vamos supor, nesse exemplo, que esse vendedor tem uma comissão de 10%. De tudo aquilo que ele fecha, ele recebe 10% de comissionamento. Se ele tem um salário anual de R$100 mil, desses R$100 mil, R$60 mil é o salário fixo. A diferença vai ser a comissão. Nesse caso, a gente está falando de R$100 mil menos R$60 mil, R$40 mil de comissionamento anual. Se a sua comissão é de 10%, para ele ganhar R$40 mil de comissão, ele precisa fazer R$400 mil em contratos assinados. Isso significa que a meta anual de receita desse vendedor é de R$400 mil. A partir dessa estrutura, você consegue entender exatamente quantos vendedores você precisa para bater as suas metas. Isso define previsibilidade, clareza e recompensa e remuneração para o teu time de vendas. Agora, o que é fundamental? Nesse exemplo que eu estou te dando, ele não está eficiente, porque ele custa R$100 mil e traz R$400 mil. As boas práticas mostram que o vendedor tem que ser capaz de produzir, dentro de um período, sete vezes o quanto ele custa. Nesse caso, ele deveria custar R$100 mil e trazer R$700 mil em comissionamento. A gente precisaria reduzir um pouquinho o percentual de comissionamento dele e precisamos aumentar a meta de contratos trazidos dentro do CIF. Para ter um bom setor comercial, você precisa de tecnologia e de ferramentas. Aqui na Growth Machine, nós usamos o Pipedrive, que é um CRM completo, onde tem todo o processo. Dentro do Pipedrive, você vai precisar desenhar o que a gente chama de processo de vendas, que nada mais é do que o passo a passo de como você atende um cliente e como você fecha um contrato. Eu já gravei um vídeo aqui no canal te explicando exatamente como é que você usa os seus Model Canvas para desenhar o teu processo de vendas. Eu vou deixar o link na descrição. Inclusive, aproveita, faz download e desenha o teu processo de vendas. Eu já falei, o resultado de uma equipe que entrega resultado previsível é um bom processo de vendas. A melhor maneira de montar um processo de vendas é com os seus Model Canvas. Se você não conhece os seus Model Canvas, corre aqui na descrição do episódio e assista esse vídeo e entenda exatamente como desenhar um processo do zero. Se você quer desenhar esse processo com a minha ajuda, eu quero te fazer um convite. Dentro da imersão Growth Machine, um dos dias a gente gasta especificamente para desenhar o teu processo de vendas. Então, aplica aqui embaixo e vem passar três dias comigo. Detalhe, times campeões têm cultura forte. Invista em reconhecer os melhores, em ter um bom tambor ou barulho para comemorar cada venda. Estimule a equipe a bater palma quando alguém fecha um novo contrato. E se der, traz alguns anãozinhos para o teu fechamento que você vai ver que os caras vendem muito mais. Se você gostou desse vídeo, compartilha com dois amigos. Me conta, hoje, quantas pessoas você tem na tua equipe comercial? E qual é o teu maior desafio de vendas? Se você não é inscrito, se inscreve agora e deixa a tua curtida.